Na última quarta-feira, no Centro Administrativo Leopoldo Petri, trabalhadores da área da saúde tiveram aula inaugural do curso de especialização, promovido pela Prefeitura em parceria com o Instituto Sírio-Libanês, uma das entidades mais renomadas do Brasil dentro do segmento. A qualificação será em Preceptoria de Residência Médica no SUS e Preceptoria no SUS, que tem como finalidade contribuir para o processo de expansão dos programas de residência, além da facilitação de processos educacionais visando a reorientação dos modelos de atenção e de formação. Novo Hamburgo está entre as 48 cidades escolhidas dentro do país para receber a especialização, 200 estavam concorrendo. Isto auxilia na melhora do desempenho dos alunos que convivem na prática com o bem-estar da população. A carga horária será de 360 horas, divididas em 10 meses de curso, que conta com 60 vagas e não possui custo. A realização também tem participação do Ministério da Saúde.